E agora nós vamos ali para a pane de Nani, que fica na 24 de outubro, do lado da Tokstok, que é aquela padaria que traz a nossa memória afetiva, trazendo aquelas delícias do tempo da vovó, são aquelas receitas clássicas que a gente ama. E a Fê vem com uma novidade super bacana para o Dia das Mães, então não perde. Boa tarde para todo mundo, eu sou a Fernanda da pane de Nani, e a pane de Nani, para quem ainda não conhece, a gente está na 24 de outubro, 15h30, grudadinho com a Tokstok, quem desce, a direita. Bom, hoje, claro, a gente não podia deixar de falar, nós montamos alguns kits agradinhos para o Dia das Mães. Você que não quer sair com a sua mãe ou quer que a sua mãe fique em casa, né? A gente montou os kits, tem vários tipos, a gente monta para vocês também e entrega em casa. Bom, aqui tem um exemplo do kitzinho de chá, tem uma canequinha de chá, o chazinho, as nossas tradicionais medialunas e um bolinho. Além disso, a gente está dando uma ideia de óculos também para uma vovozinha, mas isso pode se mudar também. Fora isso, a gente tem que uma mãe assim mais, como é que eu vou dizer assim, mais descolada, mas uma mãe moderna, que gosta de uma cervejinha em vez do chá, um pãozinho rústico, uma quiche de figo turco com gorgonzola e os antepassos. Fora isso, tem um kitzinho bem básico que a gente montou de café, são cafés gourmets, tá? Com coador de pano ou a cafeteira italiana. Fora isso, a gente pensou numa mãe assim super descolada, que gosta já do espumante, uma coisinha mais picante, que foi? As nossas kitzes, uma mini vortinha, a garrafinha de espumante e um óculos bem descolado. Além disso, a Julie, filha da Carmen, já fez o pedido dela para entregar lá com a Carmen. A Carmen nem está sabendo disso ainda. E mais, pensando nessa quarentena, a gente está fazendo também os kits de aniversário. Nosso kit de aniversário vai com chavinho, docinho, uma torta e dois sucos. Para quem quiser, gente, por favor, encomendem o quanto antes, porque os kits são limitados. A gente já está com uma procura bem grande e a gente quer atender todo mundo, não deixar ninguém fora dessa. Ligue pelo WhatsApp 984-988-576. A gente está trabalhando, continua trabalhando, né, todos os dias com nossos pãezinhos, as nossas delícias, de segunda a sexta, das 11h até as 18h. E a gente tem tele-entrega, gente, é só ligar e pedir. E a gente tem tele-entrega, gente, é só ligar e pedir.